Oferecemos o que há de mais moderno em sistemas de visão, leitores de código de barras e checker, produtos de alta performance da Cogniz. Saiba mais no nosso site. Carlos Gomes é o presidente da PSA para a América Latina. Carlos, como que a PSA recebeu o Plano Brasil Maior e o que vocês estão esperando para as próximas medidas? Nós recebemos muito positivamente, como acho que a maior parte dos atores da indústria automóvel. Eu acho que, já referi isso, o maior mérito desta medida não são as medidas em si, mas o facto de que o governo brasileiro, no fundo, deu substância a algo que eu vinha ouvindo falar há algum tempo. Ou seja, desde que eu cheguei ao Brasil há um ano, os empresários, os sindicalistas, a imprensa dizia que o Brasil não era competitivo. Então, eu acho que o maior mérito deste programa, naquilo que diz respeito ao automóvel, ainda está para ser definido, é o sinal de que o governo está à escuta do mercado e está preocupado com a competitividade da nossa indústria. Então, eu acho que esse é o maior mérito. Eu diria que ainda é muito cedo para analisar as medidas ou algumas medidas que poderão vir a ser tomadas naquilo que diz respeito ao automóvel. Eu penso que a indicação de que vamos financiar os autopartes, que vai haver um programa estruturado para os autopartes, é importante. A ideia de que vamos olhar para o médio e longo prazo e desenvolver pacotes que auxiliem a inovação, a investigação, o desenvolvimento automóvel, também é importante. Mas eu acho que eu, de alguma maneira, esperaria um pouquinho mais para poder fazer algum comentário mais concreto. De maneira que fica para já um registro agradável de que o governo está em cima do problema, de que há um primeiro leque de medidas que parece responder às nossas preocupações. Mas eu acho que ainda é preciso mais e, digamos, de alguma maneira, vamos esperar pelo detalhe para poder formalizar isso. Carlos, você está no Brasil há um pouco mais de um ano e, nesse período, você agora comentou que você detectou, que você ouviu esse comentário de falta de competitividade. Você acha que um plano, uma política industrial é capaz de resolver esse problema? Que outra coisa pode resolver. Eu acho que só as medidas e os programas estruturados podem fazer. De certeza que as medidas pontuais não o podem fazer. De maneira que eu acho que só realmente uma visão industrial, uma vontade de criar um caminho diferente para a indústria nacional é que podem resolver isso. Agora, eu acho também que uma coisa que é muito interessante no Brasil e que é positiva é que, de alguma maneira, os brasileiros, de uma forma global, são bem mais reativos do que outras nações. Isso quer dizer que se estas medidas não forem boas, eu estou convencido que o governo tomará outras. Então, eu acho que, por isso é que eu foquei há pouco, que o fundamental é que o governo quer resolver esta questão e que acha que esta questão é importante. Isso, para mim, é o fundamental do pacote de medidas, é a vontade expressa que o governo tem de intervir na competitividade nacional. Carlos, e para encerrar, eu queria que você fizesse um comentário. Há poucos meses você falou que a PSA ainda não estava certa de que o próximo investimento na região fosse feito no Brasil. E agora, isso mudou? Já tem alguma coisa mais definida? Bem, eu não disse exatamente isso, mas, de facto, é verdade que nós anunciámos um pacote até o final de 2012 e estamos, neste momento, a olhar para o período de 2013-2015. Ainda não está decidido como é que este programa vai ser feito. Alguns investimentos, obviamente, serão feitos no Brasil, porque, obviamente, é preciso continuar a fazer crescer a operação. Operação que, repito, neste momento é a quinta maior entre os construtores brasileiros, ou nacionais. E, portanto, esse pacote vai existir. Aquilo que eu ainda não lhe posso dizer é como, quando, em que proporções, que estratégia produtiva vamos seguir. Ainda estamos a trabalhar nisso. E recorde-se que eu lhe tinha dito que até ao final do ano nós, provavelmente, iríamos dizer alguma coisa. Mantemos o timing, apesar, obviamente, de todas as complicações que, neste momento, estão um pouquinho a afetar a economia mundial e que são, de alguma maneira, preocupantes e que nos levam também a ter mais algum cuidado antes de, obviamente, anunciar coisas que depois não se vêm a realizar. Está certo. Muito obrigada. Obrigada.